Fala galera ligada TV Pegacifras, essa videoaula vai ser da música na linha do tempo da dupla Victor e Léo, vamos lá? Galera, essa música a gente vai usar o capotraste aqui na quarta casa, tá? Eu vou passar aqui o dedilhado da introdução, que é tocado também no primeiro verso, tá? A gente vai usar os acordes. Ré maior. Lá maior. Si menor. Sol maior. O dedilhado da introdução ficou assim, ó. Notem que é um padrãozinho do dedilhado aqui pra todos os quatro acordes, tá? No Ré maior ficou assim, ó. Agora, Lá maior. Si menor. Por último, Sol maior. Esse dedilhado eu faço com a palheta, mas se você quiser fazer dedilhar aqui com os dedos, ó, a gente vai usar o polegar e os três dedos aqui, ó. Ok? Então, esse dedilhado da introdução vai ser usado também no primeiro verso. No pré-refrão a gente vai usar os mesmos acordes que é tocado na introdução e no verso. Só que a gente vai fazer em forma de ritmo, batida. A gente vai usar o Ré maior, Lá maior, Si menor, Sol maior e vai entrar no final o Mi maior. Tá? Vai ficar assim, ó. Na sequência do refrão. Eu usei pra tocar o pré-refrão esse ritmo, ó. Notem que na primeira palhetada que eu dou pra baixo aqui, ó, eu escorrego mais a palheta aqui, ó. Ó. Entendeu? No final aqui a gente vai ter a passagezinha aqui no acorde de Mi maior. Ó. Já cai no refrão. Esse é o refrão. A gente também usou os mesmos acordes. Ré maior, Lá maior, Si menor, Sol. Ok? Então depois dessa passagezinha aqui que é o acorde de Mi maior, Sol, Lá, já vai cair no refrão. A gente também usou no refrão o mesmo ritmo que foi tocado no pré-refrão. Ok? Então era isso, pessoal. Essa videoaula acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula. Dúvidas, sugestões? Deixe seu comentário. Até a próxima. Valeu!